Oito processos 48.511.34.2010.13 Recurso administrativo interposto pela empresa Boa Vista Energia SA em face do alto de infração nº 112.2010, labrado pela SFE que aplicou penalidade mútua em decorrência do não envio dos valores alcançados de setembro a dezembro de 2009 para um índice de chamadas ocupadas e do atraso do envio do relatório mensal referente ao serviço de teleatendimento correspondente a dezembro de 2009. Diretor Lator, Dr. Julião Coelho informo que o arquivo encontra-se no e-mail dos senhores Bom, senhoras e senhores, aqui tem um arquivo que está na pauta eletrônica mas eu pediria até que fosse reproduzido o arquivo que eu mandei agora recentemente recentemente tem dois minutos para o pauta RD que eu fiz uma alteração na dosimetria posso passar a leitura? é o que está no e-mail, isso é que eu estou, na verdade eu substituí o que está na pauta eletrônica todos já tem aí? não sei o rapaz lá, ele já tem? vamos ver lá ele já tem, vai reproduzir? está abrindo é esse aí vou pedir desculpa aí pelo transtorno vou passar a leitura mediante o alto de infração 112 de 2010 a SFE aplicou a boa vista penalidade de multa de R$ 73.644,63 em virtude do não envio dos valores alcançados de setembro a dezembro de 2009 para o índice de chamadas ocupadas e do atraso de 38 dias no envio do relatório mensal referente ao serviço de teleatendimento correspondente a dezembro de 2009 em 6 de dezembro de 2009 a boa vista representou um recurso contra o mencionado alto de infração o qual foi mantido pela SFF em juízo de reconsideração em atenção memorando 147 de 2011 a procuradoria resolveu parecer 821 é o relatório a procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 821 de 2011 no sentido de que as irregularidades relatadas no processo devem ser enquadradas no inciso 6 do artigo 4 da resolução nº 63 de 2004 tal como já deliberado pela diretoria na sexta reunião pública de fevereiro de 2011 Bom, senhores diretores, o recurso é tempestivo eu passo a análise a partir do item 5 em relação aos itens de 5 a 10 eu vou tentar fazer em vez da leitura uma explicação do que se passa o primeiro argumento da boa vista é de que não houve indicação dos dispositivos violados no alto de infração o que não se confirma uma vez que esses dispositivos foram indicados o segundo argumento é de que não houve detalhamento do cálculo da penalidade mas na verdade houve, esse detalhamento consta de um quadro padrão da SFF um quadro inclusive que ele é bem objetivo em relação à dosimetria e nesse caso isso, com todas as condicionantes então esse quadro consta não há esse vício alegado pela boa vista em relação às sanções administrativas e recorríveis nos últimos 4 anos alega a boa vista que a sanção teria que ser da mesma natureza mas nós já temos diversos precedentes dizendo que não a sanção que se exige da mesma natureza é aquela que nós analisamos para efeito de conversão e advertência mas para efeito de dosimetria não basta que haja sanção nos últimos 4 anos portanto assim supero os argumentos de que houve vício no alto de infração quanto ao mérito, eu dividi aqui o voto em dois capítulos um sobre o argumento principal da boa vista relativo ao mérito e o outro contra a dosimetria quanto ao argumento principal de mérito a boa vista alega que a falha não foi dela e sim de uma empresa que ela contratou para prestar o serviço mas nesse caso a empresa faz essa delegação ou essa contratação, essa terceirização por sua conta em risco nós também já decidimos que nessas hipóteses esse tipo de ocorrência não descaracteriza a infração eu vou passar a leitura então a partir do item 13 que aqui começa, teve problema de enquadramento por isso eu consultei a procuradoria acho que a partir do item 13 é importante haver a leitura em recurso a boa vista argumentou que seria equivocado o não enquadramento da não conformidade N1 que diz respeito ao não envio dos valores alcançados de setembro a dezembro de 2009 para o índice de chamadas ocupadas alega a boa vista que esse não deveria ser enquadrado no artigo 6º, inciso 1º da resolução do artigo 63 uma vez que a qualidade dos serviços mencionado no artigo 6º, 1º diria respeito ao serviço de energia elétrica e não de sua central de teleatendimento nesse tocante, vale mencionar que em sentido contrário à afirmação da boa vista a diretoria por maioria de votos firmou o entendimento de que o descumprimento de metas dos índices que expressam a qualidade do teleatendimento das constitucionárias configura desde respeito a disposições relativas à qualidade dos serviços de energia elétrica com enquadramento no dispositivo em tela em outras palavras, o entendimento majoritário da diretoria é de que o serviço de teleatendimento está compreendido no conceito de serviço de fornecimento de energia motivo pelo qual o descumprimento de metas de teleatendimento significa baixo nível de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia observe-se contudo que a infração caracterizadora da não conformidade em 1 por consistir não no desrespeito à meta do índice de chamadas ocupadas mas na ausência de envio dos valores alcançados para esse índice não necessariamente está sujeito ao mesmo enquadramento só para pontuar, senhoras e senhores nós decidimos que o descumprimento das metas caracteriza a infração caracteriza uma infração relativa à qualidade de fornecimento mas aqui a gente está cuidando de outra coisa a gente está cuidando do envio do relatório que mostra se a meta foi ou não cumprida com amparo no entendimento da diretoria acerca da amplitude do conceito de fornecimento de energia elétrica indaguei-se o enquadramento adequado da não conformidade 1 não seria no artigo 4º, inciso 6º da resolução 63 o qual dispõe acerca do envio de indicadores utilizados para a apuração da qualidade de fornecimento de energia em resposta a procuradoria destacou que em virtude de a diretoria já ter firmado o entendimento no sentido de que o não envio dos indicadores de continuidade de fornecimento DECFEC configura infração enquadrada no artigo 4º, inciso 6º da resolução 63 com a aplicação de multa do grupo 1 seria incoerente enquadrar o não envio de indicadores de teleatendimento no artigo 6º, inciso 1º da mesma resolução com a aplicação de multa do grupo 3 aqui o que a procuradoria observou é que mais uma vez nós decidimos é que a violação dos índices de teleatendimento é uma infração relativa à qualidade mas o não envio dos indicadores tal qual já decidimos para o DECFEC ele não tem enquadramento no artigo 6º, inciso e sim no artigo 4º, porque aqui a gente não está falando propriamente da da violação das metas, mas sim do não envio das informações assim, em virtude de a diretoria entender que o não envio dos indicadores de continuidade configura infração enquadrada no artigo 4º, inciso 6º e o serviço de teleatendimento está compreendido no conceito de serviço de fornecimento de energia impõe-se como medida de coerência e razoabilidade reenquadrar a não conformidade N1 do artigo 6º, inciso 1º para o artigo 4º, inciso 6º da mencionada resolução com aplicação de penalidade de multa do grupo 1 e não do grupo 3 então isso, senhores diretores, incoerência com o que já decidimos quanto ao não envio de informações relativas ao descumprimento de metas de DECFEC de acordo com a boa vista também seria incorreto o enquadramento da não conformidade N2 atraso no envio mensal referente ao serviço de teleatendimento correspondente a dezembro de 2009 no artigo 4º, inciso 18, abaixo o transcrito pois ainda que o dispositivo seja bem genérico certo é que o caso não é de informações solicitadas pela ANEL mas de entrega de relatório determinada em resolução e aí o artigo 4º então que estabelece a multa do grupo 1 para o caso em que não se presta a informação solicitada pela ANEL no prazo estabelecido com efeito a obrigação de envio de relatórios mensais referentes ao serviço de teleatendimento não advém de solicitação específica da agência mas do artigo 12 da resolução normativa 363 de 2009 segundo o qual os valores alcançados para os indicadores da qualidade do teleatendimento devem ser encaminhados à ANEL em meio digital mensalmente até o 15º dia útil do mês subsequente ao período de apuração assim, da mesma forma que a não conformidade N1 também a não conformidade N2 deve ser reenquadrada com a substituição do inciso 18 pelo inciso 6º do artigo 4º da mesma resolução e a manutenção da aplicação de multa do grupo 1 então aqui como está mantido o grupo não tem alteração de valor adicionalmente ao reenquadramento das não conformidades N1 e N2 devem ser majorados para 50% dos percentuais atribuídos à gravidade uma vez que as infrações impedem ou dificultam a aferição da qualidade de serviço de distribuição de energia também a ponderação dos danos para os usuários deve ser majorada para 50% pois a impossibilidade de aferição da qualidade de serviço de distribuição conduz a que os usuários não tenham mecanismos de demonstração de eventual baixa qualidade do serviço que lhes é prestado e aqui 50% pelo seguinte a avaliação inicial da área foi de que havia gravidade de 5% e danos de 20% deixa eu só confirmar aqui a informação é gravidade de 25% e danos de 5% então eu estou sugerindo majorarmos a gravidade para 50% e os danos também para 50% eu acho que tem uma gravidade significativa embora não seja a gravidade máxima porque a gente não está cuidando exatamente do fornecimento de energia mas a gente está cuidando dos indicadores desse fornecimento e dano também porque se esses indicadores não são feitos há um duplo dano para o consumidor primeiro porque a qualidade abaixo da necessária e isso por si só já é um dano e segundo porque eventualmente isso pode resultar em valores a menor pagos a título de abatimento de DIC, FIC e DEMIC então eu estou sugerindo que a gente faça um aumento dessas duas condicionantes em relação à vontade oferida de sanções administrativas e recorríveis não há qualquer sugestão de alteração a se fazer quanto à ponderação das condicionantes e aí percebam, senhoras e diretores que embora eu esteja propondo essa majoração para 50% tanto da gravidade quanto dos danos o valor da penalidade é reduzido em razão do reenquadramento que eu entendo que deva ser feito e conforme foi também opinado pela procuradoria da não conformidade número 1 que a gente deixaria de enquadrá-la no artigo 6 da resolução 63 para enquadrá-la no artigo 4 em razão desse reenquadramento e mesmo com o aumento das condicionantes o valor da penalidade cai de forma significativa de 73 mil reais aproximadamente para 3 mil reais é que observem, houve o aumento das condicionantes o problema é de enquadramento a penalidade ela fica com um valor final talvez até não condizente com a eventual gravidade que tem o problema mas isso está no enquadramento do problema e não na ponderação das condicionantes por fim deve-se rejeitar o pedido da boa vista de conversão e advertência das penalidades de multa uma vez que conforme mencionado o não envio e o atraso no envio de dados relativos ao serviço de teleatendimento impedem ou dificultam a fiscalização do nível de qualidade de fornecimento de energia por ela prestado prestado pela distribuidora motivo pelo qual não se pode considerar que as consequências das infrações são de pequeno potencial ofensivo do exposto considerando que o processo 48500-011-34-2010 voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela boa vista contra o auto de infração 112-2010 a fim de reduzir a penalidade de multa de 73 mil reais 73 mil 644 reais e 63 centavos para 3 mil 175 reais e 92 centavos aqui em discussão aqui realmente eu concordo com a análise que o doutor Julião fez na questão do enquadramento mas de fato sugere uma incoerência porque no limite se a empresa transgrediu os limites lá e não informa ela impede de apurar uma eventual transgressão então no limite ela poderia evitar a multa de transgressão não mandando a informação quer dizer, nós não tendo acesso à informação não temos como apurar então não mandar a informação nesse caso eu entendo que o enquadramento na forma como está a resolução está correta da forma proposta mas eu digo que sugere uma certa incoerência porque o cidadão não manda a informação não permite que seja averiguado se ele transgrediu ou não evita a multa do grupo do artigo 6º e fica no quarto que é não mandar a informação mas pelo enquadramento é isso mesmo quer dizer, o que ele fez foi não mandar a informação não dá para inferir que ele transgrediu só porque ele não mandou a informação eu acho que está correto mas aqui, talvez até na revisão da 6.3 coubesse, está em curso alguma reavaliação dessa situação mas eu entendo que de fato o enquadramento é no artigo 4º não dá para enquadrar no 6º agora é bom de fato a gente ter essa reflexão na revisão da 6.3 porque isso diz respeito não só ao índice de chamadas se reflete também em relação ao DECFEC então é importante a gente pensar no novo enquadramento para esse tipo de não envio ou atraso no envio de informações eu vou fazer isso que eu relato a revisão da 6.3 eu anotar aqui para a gente revisitar esse tema se é que não está sendo já proposto alguma alteração não me lembro aqui de cabeça ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator com o relator mas acho que realmente ficou muito esquisito esse negócio só observar se me permitem mantendo os critérios de ponderação das condicionantes da área a multa iria para R$ 1.000 isso até que eu imaginei mais ainda como eu aumentei os critérios até porque eu achei que deveria aumentar mesmo mas aumentando para 50% a gravidade por exemplo aqui não é uma infração da gravidade máxima vai para R$ 3.000 então mostra que a gente está com um problema de enquadramento o enquadramento não está adequado ok então a instituição decidiu por conhecida parcial provimento ao recurso deposto pela Boa Vista com o total de fração 112 de 2010 levado pela SFF de reduzir a pena de mude de R$ 73.644 para R$ 3.165,92 R$ 3.165 R$ 3.165 R$ 3.165